Opa, aperta, olha lá, tá gravando? Focou, tá focado? Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Bem-vindos ao meu canal Música Música Família, o vídeo de hoje vai ser Um desafio top O desafio vai ser errou, levou Já tô com chinela aqui já Só que antes de começar o vídeo, corre no meu Instagram Vai estar passando aqui na tela Me sigam lá e comentem na minha última foto Vim pelo Youtube Sigam a Thaís também no Instagram Que tá passando aqui na tela E tamo junto O vídeo é o seguinte, atrás da câmera A minha irmã tá ali, certo? Fala oi Oi Você tá bem? Tô Tá nervosa? Não Hã? Não Certeza? Certeza Absoluta? Absoluta Tá tranquila então Então beleza galera A minha irmã, ela tá com algumas perguntas Quantas perguntas são? Dez Dez perguntas Não, lembrando né Ó o horário que a pessoa chama pra gravar vídeo gente Meia noite Cadê meu celular falando nisso? Galera, a brincadeira é o seguinte São dez perguntinhas Que a minha irmã tá ali atrás da câmera E ela vai perguntar pra gente Eu vou dar um exemplo Vamos supor que ela vai perguntar assim pra nós Qual é o nome do jogador camisa 7 Que joga no Real Madrid? A gente vai ter que responder rápido Quem responder primeiro Isso Ganha Ganha Vai ter que dar a mãozinha dela E eu dar uma chinelada sem dó Ai amor Não, não pode Vou ter uma hipótese Sem dó Então espero que vocês gostem desse vídeo Então é Errou, levou Sem dó Meia noite aqui E o pessoal vai fazer eu apanhar aqui ainda Então bora começar então Pro vídeo não ficar muito longo Certo? Eu tô com medo amor Tá com medo? Quem escolheu as perguntas foi a irmã dele A gente não sabe que pergunta que é Então vai ser surpresa pros dois Então bora lá Bora começar então Larissa a primeira pergunta E se os dois errarem Aí os dois levam a chinelada Aí sim Se os dois errar Não reparem Aí se os dois aceitarem Não se os dois aceitarem Dá um beijinho né Isso Não reparem no meu No meu look No look madrugada Que a gente tava dormindo Eu tava aqui querendo dormir Vamos gravar um vídeo Eu não, é você Sempre o seu né galera Eu tenho que gravar vídeo Sempre o seu Primeira pergunta A Larissa vai ler ali atrás pra nós E tamo junto Bora lá Primeira pergunta Qual a capital do Paraná? Caralho Qual a capital do Paraná? Puta Dois burros Paraná Qual a capital do Paraná? Mato Grosso Santa Catarina Error Acho que não Caralho Qual a capital do Paraná? Gente eu nem vou responder Pra não ficar muito feio Eu nem vou falar nada Não sei Não acredito não mano Qual a capital do Paraná? Não Calma é que eu sei Caralho mãe Qual a capital do Paraná mano? Ai ninguém Ninguém se dá geografia Gente Qual a capital do Paraná velho? Ai Tens Eu não sei Sabe? Eu não sei Fala a primeira lei Você vai pra ver Sei C Capital do Paraná Começa com C Curitiba Acertou Caralho mano Mentira Acertei Curitiba Vai Nossa gente Ai meu Deus Que emoção A pessoa quase vai lá no céu Vai 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 É só um né Ai meu Deus Ai 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 amor Desculpa Não A gente vai fazer vermelho Peraí 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 Firmeza Taís Tá até sangrando Nossa que exagerado Que sangrando Segunda pergunta Ai meu Deus Gente não empague na minha cara Sabe que eu sou sem maquiagem Segunda pergunta Quem canta a música Vida louca Vida louca Também ama Racionais Não é É um cantorzinho Que ele escuta É um tal de MC Ah Vida louca Também ama É Ninguém vai saber Quem é isso aí MC Teuzinho Teuzinho Felipe Felipe Ah to ligado quem é É o MC menor MR Certo Ai Para que ladrão Os dois Quem é MC MR Gente Não MC menor MR É então Quem é MR Gente Tchau Nossa Você viu eu ouvindo a música Aquele dia Pai Por favor Beijinha Amor Eu dei minha mão pra você Agora eu vou trabalhar Beijinha Não posso ficar com a mão A escada não Tá bom Porra amor Não pediu Não pediu Caralho Você me deu aqui Não Eu fui devagar É conforme a brincadeira Deu levou Por isso que ela tá falando aqui Errou levou Segunda pergunta Ai Tá porra Terceira tá vermelha É Terceira pergunta Tá doendo É minha também Terceira pergunta Qual o nome do médico Que cuida dos ossos Dos ossos Putz Sério não sei não Pênico Eu sei que nem nós do osso É osteoporose lá Osso medicina Como? Não sei não Ninguém sabe Ok Nossa Mãe Mas a gente merece levar os dois Que burrice Nossa 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 cara É todo Gente É ortopedia Cara Como eu tô burra Na época que eu trabalhava na Joalme Eu trabalho uma vez na semana Eu mais ia no médico Na ortopedia Eu falava Tô com dor nas costas É não É que eu tô com dor aqui E tal Tá na coluna Você não tá queimando Gente eu não acredito Que a gente não se acertasse Como que eu não lembrei Meu ai Tô expor em Não os dois levam Os dois levam Então vai Ao mesmo tempo vai Não dá você primeiro Você dá não Pode dar primeiro Não dá você primeiro Não dá você primeiro Eu não quero levar primeiro Eu não quero levar Eu não quero levar Eu não quero levar Eu não quero levar Relaxa Mô por favor Mô de leve Amor Essa chinela sua dói pra caramba Pode trocar de chinela Não Olha isso aqui A minha chinela É borracha A minha A sua dói Vou dar o filme mesmo Vou dar o filme A minha devagar Porra Amor Eu vou cair até a chinela Vai 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 Vem 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 Fela Ai amor Tá dando a minha mão Vida Desculpa Desculpa Amor Não pode Bater forte Vai 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 Você vê a próxima Tocar de mão Vai ser nessa mão aqui agora Ai amor Tá doendo Próxima pergunta Quarta pergunta De novo Qual o nome Do apresentador Que apresenta O bem estar Porra Essa pergunta é mais difícil Só nesse maluco é não Bem estar Eduardo Porra Eu sei nome da menina Que é Mari Mas dele eu não sei Também sei da mulher não Pode ser ela É a Mari Tem a Mari Tem a Mari E tem o cara lá O cara não sei Eu sei nome da mulher Que é Mari Também sei Também sei Também não Não Você não sabe não Pode ser Você não sabe Como que ela é então A loira Que ela tava grávida lá Engravidou E o apresentador É o marido dela É assim Não é o marido dela Eu acertei Que é Mari Não é Larissa Olha só Olha só Olha só Minha mão Como ele tá criando bolha Olha só Minha mão Como ele tá criando bolha Tá criando bolha Que ele já tem Bolha Olha só Minha mão tá criando bolha Tá vermelha Tá doendo Vai Próxima Quinta pergunta Fala três nomes Com a letra F Fernando Rafael Felipe Eu falei primeiro Eu falei primeiro Eu falei primeiro Fernanda Rafael e Felipe Eu falei primeiro Fael Fael é nome? Fael Fael é nome? Fael é Não Rafael é nome Agora Fael Eu falei Fael é nome? Então muda a letra Vai e faz de novo Não Não Então ninguém falou Muda a letra e fala de novo Fael é nome Fael Muda a letra e fala de novo Muda outra letra Põe outra letra aí Fala três nomes com a letra G Gabriel, Gabriela e Guilherme Ele não falou nenhuma Gabriel, Gabriela e Guilherme Um, dois, três e Próxima, próxima, próxima Sexta pergunta Quanto é cinco dividido por dois mais quatro? Cinco dividido por dois? Cinco dividido por dois Seis e meio Acertei Gente Quer drogar de novo ou pedia? Pode, vai Ai, pegou errado Pegou Pegou Agora eu vou acertar Agora vai, vai Agora eu vou acertar Amor, por favor Eu tô com medo Sétima pergunta Um nome de carro importado Toma 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 Dá mãozinha Vou tirar a aliança Isso, deixa ela tirar a aliança Amor Não, sai fora Você tá loucona Ai Você tá louca Não, 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 vira outra Na moral Não, sai fora, na moral Não tem nem espiru Não, não é pra espirar no amor não, filho Vai, próxima pergunta Filho da mãe Caralho, amor Que saco Sai daqui, vai Sai daqui, vai Vamos terminar a brincadeira, filho Você não faz, você tá me roubando Vai, tá queimando, calma Ó, gente É o seguinte A brincadeira é ser beijo ou tapa na cara Aí ela falou Não, vamos mudar essa brincadeira Vamos ter cachinelada Todo tem que falar de mim Então quem escolheu a brincadeira Tá bom Você, meu amor tá ardendo Olha, minha cor da minha mão Tá vermelha Vai, Larissa Oitava pergunta Três nomes de animal com 4x4 Cachorro, galinha Cachorro, gato e... Cachorro, gato, elefote Mano, essa porra, minha Ai, desisto de mim Desisto de mim Amor, por favor, pera Um, dois, três, quatro Meu amor tá ardendo demais Olha a cor da minha mão Olha a cor da minha mão Tá vermelha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vai logo Dá a mão Um, dois, três, quatro Amor, para, por favor Você é muito bom Três, quatro Vai logo Dá a mão, Fih Só devagar Vai, Mariana Se me dó, se me dó Se me dó hoje, tá? Eu não tô vermelha Tá bom, vai A última Vamos na pergunta A Nuna Tá isso, qual a cor da cueca do Gé E o Gé, qual a cor da calcinha da Thaís? A sua cueca é preta E a sua é preta Aceitou Aceitou Sério? Aham Então toma Cada um dá um Não, os dois aceitou Os dois aceitou Os dois aceitou Então um beijinho E agora? A última pergunta? É Então bora A última pergunta Olha para quem te comeu e disfarça Ih, Vigia, se me comeu foi? Que idiota Que idiota, gente Olha para quem te comeu e disfarça Ué Isso é sério essa brincadeira? Fala sério É Já era? Acabou? É a última É a última, essa? É Ah, você que tinha outra brincadeira Não dá uma xixinha lá Deixa eu ver, só Olha aqui, ó Olha a diferença Olha aqui Não, olha a diferença Gente, olha a diferença, gente Olha aqui também Não sei se vai dar para vocês verem Mas galera Obrigado aí por vocês estarem assistindo Obrigado por vocês estarem me acompanhando Eu vou pedir mais uma vez Beleza? Mais uma vez Para vocês ir lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui na tela Me seguir lá Comentar na minha última foto Certo? Do meu Instagram Que eu postei E colocar a hashtag Vim pelo Youtube Para me saber Se as pessoas que estão assistindo meus vídeos aqui Estão me acompanhando no Instagram também Certo? Ah, segue eu também Por favor, né? Isso aí Segue a Thaís também Que vai estar passando no Instagram Da Thaís aqui na telinha E vai estar na descrição do vídeo Nas nossas redes sociais Beleza? Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E comentem o que vocês acharam aqui Se merece a revanche Aliás, quem ganhou nisso? Eu acho que eu ganhei, né amor? Ah, eu sei lá quem ganhou Eu sei que o meu meu está vermelho Ele está doendo muito, gente É isso mesmo Mas se vocês gostaram Comenta aí no vídeo aí embaixo E deixa mais sugestão E é nóis E até a próxima Ok? Como que eu estou? Tranquilão Como que eu estou? Brasadão Ó, 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 ó Deixa eu descontar Que gelada Isso aí, beleza Suave Falou, galera Fica com Deus Fica com Deus